Fala galera, eu sou o Daniel Malafaia, um investidor qualquer e hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho diferente nesse cenário maravilhoso Bom, por que eu tô na praia? Por que eu não tô em casa? O assunto é pertinente a isso O que nós vamos conversar sobre? Mas o que nós vamos conversar sobre? É o seguinte, muitas pessoas falam questão do hábito, questão da força de vontade Muitas pessoas ficam falando questão do hábito, questão de ter hábito de fazer as coisas o hábito de investir, qual seria o melhor horário, produtividade, essas coisas Isso nós vamos conversar aqui bem rápido Todo mundo fala que você acordar cedo, você vai ser uma pessoa bem sucedida Todos os milionários acordam cedo Isso é mentira Na verdade eles conseguem desenvolver o dia melhor do que você Eles fazem que o dia deles seja mais produtivo do que o seu E eles começando mais cedo, eles têm uma sensação de que o dia foi mais produtivo E essa sensação é o suficiente pra melhorar o seu psicológico Pra cada dia continuar acordando cedo e continuar produzindo mais Porém, isso tudo vem de uma sensação O que eu quero dizer com isso? Eu vou dormir sete, oito horas da manhã todos os dias e acordo às duas da tarde Se você considerar, na verdade, considerando o dia começando meia-noite, zero horas Meu dia começou sete horas antes da pessoa que acordou às cinco Opa! Cinco horas antes, né? Mas o meu dia, ele abre um buraco no meio do caminho No final das contas, eu tô aproveitando a mesma quantidade de tempos que o rico, um milionário Só que eu aproveito outras horas que ele não aproveita Eu tenho uma facilidade de desenvolver as coisas durante a noite O meu ebook eu tô fazendo, eu escrevendo à noite Os roteiros eu anoto à noite Os vídeos eu gravo à noite Você pode ver, deve ser o quê? Às quatro horas da tarde Eu acabei de acordar É basicamente isso que eu queria falar em relação a hábitos Você não precisa seguir os hábitos de outra pessoa O hábito de academia de outra pessoa O hábito de treino de outra pessoa não é o seu O hábito de acordar de outra pessoa não é o seu Encontre qual o melhor Você é o estilo de um urso O que é o estilo do urso? O urso é aquele que acorda devagar É lento Não sei o quê Mas começa a desenvolver melhor no meio da tarde E à noite, boom, apaga Agora você é um estilo de uma coruja Como eu, você durante o dia não é ninguém De tarde melhora um pouquinho E à noite você desenvolve muito Seja uma coruja Nossa, eu falei seja uma coruja Eu lembrei tanto de Harry Potter quanto de Felipe Neto agora Então cada um tem o seu estilo Não tente copiar o estilo de outras pessoas Não tente ser outra pessoa Você é você Você não precisa ser igual ao Bram Rico Não precisa ser igual a outros Youtubers aí Igual o William O William quanto dinheiro com você Não precisa ser igual a eles Você é você Você tem que achar qual o horário pra você É o melhor horário pra você poder ganhar dinheiro Pra você aproveitar melhor o seu dia E falando de hábitos Porque a gente sempre fala de hábitos de investir Hábitos de aportar Hábitos de guardar dinheiro Basicamente Se você não entender sobre isso Você pode ir depois no canal do Pyong Lee Que ele explica isso Eu vi esse vídeo já tem uns 4 anos Então eu não sei se ele gravou outro sobre isso Como que funciona? A sua cabeça tem o consciente e o subconsciente O que que o consciente faz? O consciente é aquela parada de Malafaia Eu vou começar a fazer academia E você vai academia, academia, academia Dura uma semana, um mês E aí você para Por quê? Na sua cabeça A academia só entrou no seu consciente Você tá com garra pra poder fazer Você quer fazer academia e tal Você tá com aquela garra Aquela garra do caramba Mas você não botou isso ainda no seu subconsciente Eu vou dar o meu exemplo Eu detesto academia Detestava Por quê? Eu sempre tive no meu consciente Que academia era uma coisa importante Se exercitar é uma coisa importante Que eu fico melhor com isso Eu durmo melhor Se exercitar é muito bom Gosto muito de nadar, por exemplo Como eu já falei aqui no vídeo algumas vezes Então o que acontece? Até entrar na minha cabeça No meu subconsciente Que era necessário Todos os dias Eu fazer atividade física Ou pelo menos Cinco vezes na semana Demorou muito Então no meu consciente Isso tava muito forte Eu criei o hábito De mesmo quando eu não queria Eu ia É assim que você tem que fazer Com os seus investimentos Com os seus aportes Com a sua vida Se você quer botar alguma coisa Na sua rotina Você tem que ter o hábito De colocar cada dia Um pouquinho mais Daquilo no seu subconsciente É bem simples Vai ser muito doloroso No começo Você não vai conseguir Várias vezes Mas você tem que criar o hábito Pra poder entrar no seu subconsciente Por exemplo Hoje pra mim Investir já é subconsciente Eu recebo meu salário Já saiu 10% Passa mais um tempinho Já investir mais um pouco Sobrou no final do mês Sobrou mais vezes 40, 50% no final do mês Já vai tudo pro investimento É um hábito que eu adquiri É um hábito que eu criei Então é uma coisa que já está No meu subconsciente Assim como eu espero Que um dia a academia entre Totalmente Porque só entrou metade Até hoje não foi tudo ainda Da academia Tô meio bolado aqui Caminhando na praia Daqui a pouco eu vou falar O hábito O poder do hábito O poder do hábito É uma coisa essencial Vai ser ruim Vai doer Vai ser complicado Ache o seu Não tente copiar o dos outros Às vezes o dos outros Vai funcionar pra você Às vezes não Pra mim Eu acordo 2 horas da tarde E durmo às 7 7, 8 7 horas eu tô começando A me preparar pra dormir Então 8 horas eu vou dormir Então eu sou totalmente contrário Do que as pessoas falam Aí de milionários e tudo mais Bem que eu ainda não sou Totalmente milionário Milionário de cabeça Talvez De conta bancária Falta um pouquinho Bem menos do que faltava Digamos assim O vídeo era basicamente isso Eu não vou me alongar muito Até porque deve estar Um ventinho aqui Que deve estar atrapalhando Não tô com microfone de lapela Nem nada Só acho que eu queria fazer Um vídeo diferente aqui pra você Cada um é cada um Não tente ser igual A outra pessoa Ache No momento que o seu dia Desenvolve melhor Crie pequenos hábitos E vá se acostumando com isso Vá de pouco em pouco Botando cada vez Aquela parada No seu subconsciente Tudo funciona assim Seja investir Seja academia Seja parar com vício Qualquer coisa Funciona assim De pouco em pouco Vai colocando no seu subconsciente Isso é uma parada Que eles estudam muito em hipnose Muito nessas partes De psiquiatra Psicólogo Mas serve pra vida toda Não necessariamente Você precisa se formar Em alguma coisa Pra poder Ser bom naquilo Como eu falo nesse vídeo De eu fazer faculdade ou não Eu fico por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo um pouco diferente Se você gostou Vem aqui embaixo nos comentários E fala Na moral Me dá sua força Peço desculpa pelo vento Não sei se a editora Conseguiu arrumar Sei lá Consegui Todo mundo Vem aqui embaixo Fala muito obrigado Agora por não deixar o vento No microfone Eu fico por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Infelizmente meu braço direito Tá ocupado Então vou usar o esquerdo Não deve sair certo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu fico por aqui Um abraço E tchau Lado errado Tchau Agora foi